E por essa morena eu tô apaixonado Mas não tenho profissão vivo no meio do gado Ela é formada e seus pais não aceitou Por eu ser um vaqueiro e ela filha de doutor Seu sorriso é lindo, é rainha das vaquejadas Sou filho da roça e minhas mãos é calejada E aí? Oh, morena, tu quer caçar mais eu No paraíso o mundo é só meu e teu Vamos sair pra umas vaquejadas Derrubar a mão no chão, minha moça, minha amada E por essa morena eu tô apaixonado Mas não tenho profissão vivo no meio do gado Ela é formada e seus pais não aceitou Por eu ser um vaqueiro e ela filha de doutor Seu sorriso é lindo, é rainha das vaquejadas Sou filho da roça e minhas mãos é calejada Oh, morena, tu quer caçar mais eu No paraíso o mundo é só meu e teu Vamos sair pra umas vaquejadas Derrubar a mão no chão, minha moça, minha amada Oh, morena, tu quer caçar mais eu O paraíso o mundo é só meu e teu Vamos sair pra umas vaquejadas Derrubar a mão no chão, minha moça, minha amada A Fora Oficial de Jailton J.S. Acabamento e Comércio de Suplandia Valeu! Aô, bração, e essa é mais uma minha Em nome de Madeireira Curica, meu patrão Fernando Tamo junto, e essa sucesso tem que esperar Esse teu beijo envolvente faz meu corpo estremecer Eu tô gamado na sua rua, eu quero só você Só você Esse teu brilho no olhar que conquistou meu coração Vem desenhada e linda e vem me matar de paixão Eu vou te levar aonde você for Saí da um rolé, depois fazê amor Agora eu vou te levar aonde você for Agora eu vou me declarar pra você, viu? Quem é seu gostosão daqui sou eu O dono do seu coração é meu Quem é seu gostosão daqui sou eu O dono do seu coração é meu Eu vou te levar aonde você for 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 Esse é pra galera que gosta de tomar uísse como eu Pra aquela galera que gosta de tomar gelado Ouvindo o melhor da serenca Você quer parar de matar Meu olhar Meu olhar Lindo como a cor do mar Me chamar Desejar Deus adita Maracá Me chamar E eu vou Pra me dar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu não sei Quantas vezes tive que ficar E o quê? Brutuando pelo céu Um corpo de amor até No castelo de areia Na quebrada da maré Brutuando pelo céu Um corpo de amor até No castelo de areia Na quebrada da maré Iê, 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 I Para me matar, teu olhar, teu olhar Lindo como a cor do mar, me chama Desejar, Deusa de Itamaracá Me chama, e eu vou Pra me dar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu não sei Quantas vezes eu tive que ficar Brutuando pelo céu Vou curtir a moraté No castelo de arim Na quebrada da maré Brutuando pelo céu Vou curtir a moraté No castelo de arim Na quebrada da maré Yeah, yeah, jickieho Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, jickieho Yeah, 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 yeah Bora, 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 bora Tá, buê, rixo de gravão pra tudo O apoio oficial de Jailson JTS Acabamento e Comércio de Luzilândia Vem comigo assim Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Fiz tanta coisa no passado, mas não tinha dovelado uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vascula Se eu tivesse que ter outra, desculpa Se eu tivesse que ter duas Minha seria, você e a outro, a filha só Duas Tudo igual a meu e a tu caçou Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha dovelado uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vascula Se eu tivesse que ter outras, se eu tivesse que ter duas Não seria você e a outro ar de azul Com tuas, com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria, com nada nessa vida Eu não te trocaria, nunca E essa vai pra galera que curteu rock já na apaixonada de Luzilândia W.R. Estúdio gravando Luiz Neto, tudo ao vivo Apoio de Baratão das Frutas de Luzilândia Cinco da manhã, um dia amanhecer A pista ainda tem cavalo correndo O litor de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Diz-me sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaquejada, mas comente nela Tô na vaqueira pra sofrer Chorei, uma na vaquejada Eu chorei, quando tocou a nossa música Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei 5 da manhã, um dia amanhecer A pista ainda tem cavalo correndo O litor de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Diz-me sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaquejada, mas comente nela Todo banheiro pra sofrer Chorei, uma na vaquejada Eu chorei, quando tocou a nossa música Lembrei, chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Uma na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei WR Studio gravando Luiz Neto, um mundo vivo Também quero mandar um forte abraço Ao meu patrocinador oficial Hernando Araújo, de Santa Clara Contabilidade Obrigado pela força Por onde andares A certa encontrarás Em tua lembrança Do que ficou atrás Que um amor que era lindo E a vida fez morrer E agora só nos vem Lembrar nada mais Apoio de laboratório de prótese dentária Tiago Oliveira Também paradão das lutas O patrão Cacos E as estrelas E as estrelas Que eram nossas E as estrelas Até nem brilham mais E as rodas Só espinha E as estrelas Querendo ainda mais E a cada momento Sentimos solidão E os nossos corações A sofrer A chorar Choramos E os nossos corações Que o amor faz sol para nós O adeus Ah, o adeus E o amor Obrigado Bora, 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 bora O melhor da série é estar ouvindo O apoio oficial de Madeireira Curica E o patrão Fernando, obrigado pela força E quando você me deixou Ai, meu amor, me desarmou E quando você me deixou Ai, meu amor, me desarmou Eu não sabia que uma separação Fazia um homem chorar Medo criança Com medo da exploridão Eu tô com frio Vem me aquecer Eu tô sozinho Não aguento a solidão Tô com saudades Por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe assim E aí Eu tô carente Eu tô carente do seu amor Eu tô carente Eu tô carente do seu amor Com apoio de Baratão das Frutas Meu parceiro Carlos Amor, não me deixou Amor, não me deixou Eu não sabia que uma separação Fazia um homem chorar Medo criança Com medo da escuridão Eu tô com frio Vem me aquecer Eu tô sozinho Não aguento a solidão Tô com saudades Por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe assim Eu tô carente Eu tô carente Do seu amor Eu tô carente Eu tô Eu tô carente Do seu amor Eu tô carente Eu tô Eu tô carente Do seu amor Eu tô carente Eu tô Eu tô carente Do seu amor Seu sorriso iluminar E se evolução em mim Por tudo que é sagrado Não que imaginei querer alguém assim Veio água cristalina E o brotuando o mar Seu sorriso iluminar Faço qualquer coisa pra você ficar E aí? Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão E vem matar minha saudade Faz essa vontade pro meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão E vem matar minha saudade Faz essa vontade pro meu coração Jota esse acabamento e comércio Jair, eu sou obrigada pela força Também meu patrão Marcelo Farmácia Santa Luzia Aquele abraço Vem curtir se apaixonar O ouvido melhor da seré Feito água cristalina Meio procurando o mar Seu sorriso iluminar Seu sorriso iluminar Seu sorriso iluminar Faço qualquer coisa pra você ficar Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão E vem matar minha saudade Faz essa vontade pro meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa saudade Me tira dessa solidão E vem matar minha saudade Faz essa vontade pro meu coração Pro meu coração Se você está aí sozinho em plena madrugada Eu também tô aqui a dor Sem fazer nada E não saímos pra bater o barro E tomar um rio Estamos mesmo sozinho Estamos mesmo sozinho Se você quiser o seu amor Está magoada Foi coincidência Eu também gostei Da pessoa errada De repente no final da noite A gente acha um caminho Estamos mesmo sozinho Estamos mesmo sozinho Se acaso isso acontecer Não fique de bombeiro Venha me encontrar Se rolar o clima Tudo que brinca Pode ser pra valer Ei, ei, ei Se acaso isso acontecer A raiva que se ama Sai da solidão Quem sabe nos amarros É nossa paixão Entre o amor e o prazer E essa vai pra galera Que goste do meu trabalho Lá em Teresina, Piauí Bora velho Bora Nonato, Vinícius Também minha amiga Fátima Aquele abraço Tabular, estudo, gravando Muzinho Neto, tudo não viu Se acaso isso acontecer Não fique de bombeiro Venha me encontrar E se rolar o clima Tudo que pinta Pode ser pra valer Ei, ei, ei Se acaso isso acontecer A raiva que se ama Sai da solidão Quem sabe nos amarros Renasce a paixão Entre o amor e o prazer Não paro de rolar na cama Cadê trabalho Mais direito Sozinho o coração reclamo Dentro do meu peito Eu amo tão apaixonado Pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos Vivo tão calados Sabe, canta assim Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo E volta pro meu povo Pende o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo E volta pro meu povo É disso que eu preciso Quase que bati o carro Passando no farol verde Olhando no retrovisor Só me voce no espelho Só me voce no espelho Doar usando doce gato Só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar de novo E eu estou morrendo Faz mais uma vez comigo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo E volta pro meu povo Pende o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo E volta pro meu povo É disso que eu preciso Apoio ao selva do frango Seu frango no ponto certo WR Studio gravando Luiz Neto do YouTube E essa vai pra galera Que gosta de tomar cachaça Ouvindo o melhor da Serecha WR Studio gravando tudo ao vivo Eu dedico especial ao meu patrocinador É com nada Araújo Me unir em alguém que eu não queria Gostar pelas vezes na família E arrependo tanto, tanto do que fiz Se houvesse outra vida eu queria E a poder viver de novo com o céu Ter a vida um pouco livre e dependendo Escolher tudo, tudo o que eu quis Ser um homem, ser maduro e ser feliz Sabe, canta comigo E esse casamento imundo Isso me acabou de ver Esse sentimento inútil Não deu pra nenhum de vocês Estou livre e a liberdade chegou É aquele tempo de ternura Teimou E o sorriso amarelo que eu tinha Ficou bonito e hoje está de outro amor E me lembrando daquela vida desgraçada E aqui prefiro ficar mesmo assim sem nada Eu não me arrisco outra vida em casar Melhor sozinho do que mal acompanhado E esse casamento imundo Isso me acabou de ver Esse sentimento inútil Não deu pra nenhum de vocês Cristo livre e a liberdade chegou É aquele tempo de ternura que eu tinha E o sorriso amarelo que eu tinha Ficou bonito e hoje está de outro amor E lembrando daquela vida desgraçada E aqui prefiro ficar mesmo assim sem nada Eu não me arrisco outra vida em casar Melhor sozinho do que mal acompanhado Esse casamento imundo Isso me acabou de ver Esse sentimento inútil Não quero pra nenhum de vocês Também apoio de Madeireira Curica Meu patrão Fernandes, Zilandes Obrigado pela voz Ao vivo Essa é pra rascar Baratão nas frutas Meu parceiro Carlos Estamos juntos Importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou O que eu quero São seus lindos olhos morena Tão cheio de amor Tão cheio de amor Tão cheio de amor O sol brilha no infinito E aquece meu lugar frio Quem pode saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Só quero ver Só quero ver o seu amor Vem me dar a vida Vem me dar calor Vou me condenar Por ser vagabundo Mas o destino é viver Talvez Ser vagabundo É o próprio mundo Que vai girando O céu azul E o forte É saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Só quero ver o seu amor Vem me dar a vida Vem me dar calor Bora, bora, bora WR Studio gravando Isso é cultura, amigo Você vai pra galera que gosta de tomar Aquela cerveja nos botecos de Luzlã Eu me condeno Por ser vagabundo Mas o destino É viver ao léu Ser vagabundo É o branco lindo Que vai girando O céu azul Eu me condeno Eu me condeno Eu me condeno Nem pra onde vou Só quero ver o seu amor Vem me dar a vida Vem me dar calor Bora, bora Vem a wil Vem me dar alas Mergando Vem me dar a vida presets Lame Que vem Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti